Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do canal Arte da Guerra Eu não costumo usar o título de urgente dos meus vídeos Acho que em 2.500 vídeos que eu fiz até hoje Esse é o primeiro que eu uso essa palavra Mas o assunto realmente tem necessidade disso Porque deve ser votado amanhã no Congresso Nacional Trata-se o tratado de para-proliferação de armas nucleares Assinado em Nova Iorque em 20 de setembro de 2017 Portanto, no governo Temer Esse tratado que precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional Ele vai à apreciação do plenário Então, por enquanto, ele está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional Que é presidida pelo deputado Aécio Neves Então, na prática, o que isso vai fazer? Isso vai alijar completamente o Brasil Nós já temos uma Constituição bastante dúbia a esse respeito Mas esse tratado enterra de vez a Constituição Federal Brasileira No quesito da possibilidade do Brasil construir suas armas nucleares Que eu acho que é uma necessidade interiosa do Brasil E o Itamaraty, ele precisa se explicar Ele precisa explicar a posição dele Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui agora os telefones e os contatos do Itamaraty Do deputado Aécio Neves Eu solicito que a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo Façam a máxima divulgação possível dele Porque no sentido de pressionar essas pessoas Para que esse negócio seja enterrado Porque é o fim da soberania nacional Isso transforma efetivamente o Brasil num território Porque a capacidade de defesa nós não vamos ter nenhuma Você já vê aí as pressões que existem De países europeus No sentido de internacionalização da Amazônia Se o Brasil, ele efetivamente, votar por si só Pela não capacidade de defesa Nós estaremos entregando no futuro Esses territórios a países que tem pretensões Nada boas sobre o Brasil E a outra pressão que nós precisamos fazer também É sobre o presidente Bolsonaro Porque se o Congresso aprovar isso, ele precisa vetar É urgente Então, a nossa pressão tem que ser em três sentidos Deputado Aécio Neves Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty Vou deixar todos os contatos aqui E o presidente Bolsonaro No sentido de que isso precisa ser vetado Esse negócio é vergonhoso Olha, gente Eu tenho aí quase 40 anos de vida pública Eu nunca vi uma coisa tão vergonhosa Eu nunca vi uma coisa tão vergonhosa na minha vida Então, por isso que eu coloquei urgente nesse vídeo Eu peço que vocês compartilhem o mesmo Espalhem esse vídeo O máximo que vocês puderem Porque nós precisamos fazer pressão Isso é efetivamente urgente Eu não gosto de usar essa palavra não Mas hoje eu precisei Porque esse negócio vai ser votado amanhã Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje Vamos entrar em contato com essas autoridades Fazer pressão, tá? Porque a soberania nacional precisa ser defendida Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.